Heiho, arrui, olá turma, tudo bem? Eu sou o Luba, sejam bem vindos a mais um Q&A Perguntas e respostas Uau, por algum motivo eu gosto de gravar esses vídeos Por algum motivo vocês gostam de assistir esse vídeo Ah, eu perguntei pros membros Na aba comunidade aqui do Youtube Se os membros tinham alguma pergunta pra fazer Antes de eu entrar de férias Enquanto vocês estão assistindo esse vídeo Eu estou de férias, mas enfim, vamo lá Torna-se um membro, todo o dinheiro vai pra caridade Inclusive você pode usar o seu mês Gratuito do Youtube Premium Pra se tornar membro do meu canal De graça? Stonks? Ok, vamo às perguntas Mas antes, um recado do nosso patrocinador de hoje Letshops Mais uma vez a Letshops, um serviço de cashback Voltou pra anunciar aqui no canal Muito, muito obrigado De verdade, muito, muito obrigado Luba-luba, mas o que é esse serviço? É simples de entender, você se cadastra no site Da Letshops, baixa a extensão No Chrome ou qualquer que seja o seu navegador E quando você for comprar alguma coisa Online em uma loja que é parceira Da Letshops Você vai receber de volta uma porcentagem do valor Gasto naquele produto específico Que você comprou naquela loja específica Uau, como eu disse no primeiro vídeo Bom demais pra ser verdade, né? Pois é verdade Tô viciado em fazer isso, perdão Nós temos Americanas, Submarino, Shoptime, Casas Bahia, Net Shoes, Ponto Frio, Booking, 2.484 lojas com cashback E nesse exato momento Tá rolando a super promoção de verão E o cashback tá ainda maior No AliExpress E você pode receber de volta até mais de 50% 50% De volta do valor em alguns itens Atenção, essa promoção vai até o dia 26 de agosto Então clica logo no link na descrição Pelo amor Literalmente não tem motivo nenhum Pra você não baixar pelo menos a extensão Fazer a sua conta E ficar de olho Caso você compre alguma coisa online Em alguma dessas lojas parceiras Você vai ganhar dinheiro de volta Não tem o porquê a não fazer isso Mais uma vez, muito obrigado Letshops Muito feliz com a nossa parceria Primeiro vem do Henrique Melo Luba Luba, o que mais te motivou a entrar nessa vida de crossfiteiro? Acho que só a vontade de querer fazer alguma coisa diferente mesmo Eu já fazia academia, já fazia funcional TRX, que é tipo uns exercícios com umas fitas e tal Mas sei lá, era tudo muito monótono E eu queria alguma coisa que realmente me desafiasse Eu só queria fazer coisa diferente Por exemplo, crossfit não é só levantamento olímpico, tá ligado? Com barra Mas tem exercícios e movimentos ginásticos E eu sempre quis aprender Então acho que essa foi a minha maior motivação O que você diria pra quem quer começar a se exercitar pra melhorar a saúde? Primeiro que é uma ótima escolha Exercício físico faz bem não só fisicamente Mas mentalmente também Faz muito bem pra saúde mental E eu diria pra arranjar um bom nutricionista Fazer uma avaliação show com um profissional show E ver o que mais se encaixa pra você fazer E não falo só de crossfit obviamente ou academia Mas qualquer esporte ou coisa do tipo Vale muito a pena Raposo Pra você quando um youtuber deve se aposentar Existe um momento certo para parar de produzir conteúdo? Eu acho que não existe um motivo universal pra todo mundo Isso é muito pessoal Mas pra mim pelo menos seria o momento em que eu simplesmente não me divirto mais gravando vídeos Esse seria o momento crítico pra eu reavaliar o que que eu deveria ou poderia fazer na minha vida Sei lá pra mim não faria mais sentido fazer vídeo sendo que eu não tô me divertindo Zoeira Go Luba explica pra nós quais as dificuldades de ser um youtuber que tem tanta influência E ter um canal tão grande assim Ahn... Bom uma das maiores dificuldades é justamente essa da pergunta Ter muita influência Eu já falei sobre isso em live Eu não gosto de ser chamado de influencer Influenciador Porque sim beleza Talvez o nosso trabalho causa influência Mas você não chama um médico por exemplo por Ah aquele ali é um salvador de vidas Até poderia mas é meio estranho Ele é médico certo Eu não sou influenciador de conteúdo Ou pelo menos meu objetivo não é influenciar as pessoas digitalmente Eu sou um criador de conteúdo certo Eu produzo conteúdo eu produzo entretenimento Então essa é uma das maiores dificuldades As pessoas jogarem pra você as vezes uma responsabilidade que não é necessariamente o seu objetivo de vida Não excluindo o fato de você ter responsabilidade Faz sentido o que eu to dizendo? Eu acho que vocês estão entendendo Mas enfim Esse seria o primeiro ponto O segundo eu acho que é o mais crítico Que é a sua privacidade Simplesmente deixar de existir Não dá pra ser uma pessoa pública com muita privacidade A própria frase se contradiz um pouquinho E constantemente eu me vejo colocando na balança se realmente Vale a pena pagar esse preço da privacidade pela vida de criador de conteúdo Próxima vem da Juju Qual conquista sua incluindo evolução como pessoa você mais sente orgulho atualmente? Beijinho menor que 3 Eu acho que o próprio crossfit é a mais recente pelo menos Tem um vídeo no LubaTVLives Onde eu vejo todos os meus stories desde o primeiro dia que eu comecei a fazer crossfit Até o último dia pelo menos antes da pandemia E é muito legal ver, por exemplo, eu não conseguir nem me pendurar direito na barra e precisar de uma caixinha Pra ficar ali embaixo E depois me ver fazendo exercícios que eu nunca imaginaria que eu conseguiria fazer É muito, muito legal E mostra o que consistência e disciplina podem fazer com você Luana Moura O que você acha que você faz que mantém sua comunidade saudável? Hum... No sentido que você consegue dialogar bem com ela E tem um público que reflete quem você realmente é Não que tentam criar sobre você no Twitter ou whatever Fiquei muito feliz com essa pergunta De verdade Mas eu acho que vídeos como esse, por exemplo Pelo menos boa parte da minha vida no YouTube foi bem dividida entre conteúdo entretenimento puro mesmo Tipo, sei lá, reacts ou sketches ou coisas do tipo E conteúdo pessoal Eu sempre fiz vídeos de perguntas e respostas Misturando uma piadinha aqui e ali com vídeos mais pessoais E com piadinhas pessoais ou enfim Respostas realmente que refletem coisas da minha vida E ao mesmo tempo recompensar e dar notoriedade pra bons comentários Boas pessoas na minha comunidade Fanarts Memes bons Não sei, acho que só realmente mostrar o lado bom da minha comunidade Fez com que a minha própria comunidade Tentasse e continuasse sendo boa e saudável E ao mesmo tempo ser sincero diante da câmera e conversar com a minha comunidade Porque, sei lá, essa também é uma das minhas partes preferidas De fazer o tipo de conteúdo que eu faço Fez sentido? As vezes eu acho que as pessoas estão na minha cabeça Entendendo perfeitamente tudo que eu tô falando E isso já se provou muito errado no passado Então, enfim Tenho percebido que recompensar pessoas que fazem coisas legais É mais efetivo e benéfico pra minha comunidade Do que simplesmente ficar apontando coisas ruins Faz sentido? Enfim, vamo lá HitGamer12 Você teve alguma melhora mental depois que começou a fazer crossfit? 100% 100% Adoro as perguntas de crossfit Mas, depois que eu comecei a fazer crossfit Automaticamente eu tive que, tive né Que melhorar a minha, a minha alimentação Eu sempre tive problema de estômago Eu sempre fui sedentário E aí os dois conversaram muito bem Porque chegou um momento que eu só evoluiria no crossfit Se eu me alimentasse bem E aí depois que eu comecei a me alimentar bem Eu comecei a dormir melhor Minha, minha pele parou de ter problema Acne demais, etc Tudo melhorou Tudo melhorou Meu humor melhorou 100% Então é meio que um pacote completo Sabe? De qualidade de vida Meu Deus do céu Parece que eu tô fazendo propaganda pra Herbalife Alguma coisa do tipo Mas sei lá Eu só me sinto mais feliz mesmo Gabi Sasheto? Qual é pra você a melhor e a pior parte de ser uma figura pública? A pior parte é a privacidade Por exemplo, quando pessoas te seguem até sua casa Esses dias Esses dias não, faz muito tempo isso Acho que foi ano passado Eu tava com o Jean Eu tava com o Jean Ou era com a Gabi Enfim Eu tava com alguém vindo pra casa E aí eu percebi que tinha dois guris me seguindo E aí eu virei uma esquina E fiquei escondido esperando eles passarem E aí eles viraram a esquina E eu dei um susto neles Não tipo Eu falei Estão me seguindo né? E o menino ficou transparente Ele assim E aí pegou a bicicleta dele E saiu Não me seguem Ok E aproveitando Se você me vê na rua Seja uma pessoa Agradável Não pula em cima de mim Não grita Eu não gosto desse tipo de atenção Eu adoro conhecer vocês na rua Mas quando vocês me tratam como um ser humano normal E não como um animal em zoológico E não tira foto de mim longe Ok? Vocês não tão sendo nada discretos Enfim Caroline Soares Como você acha que podemos reduzir as políticas de cancelamento Cara, parece que tá perguntando pra um vereador, tá ligado? Como você acha que podemos reduzir as políticas de cancelamento? Que as vezes são muito pesadas e acabam prejudicando por um julgamento precipitado Essa é uma pergunta muito boa Eu não sei se é possível reduzir as políticas de cancelamento sem parar com esse negócio de cancelamento Eu vejo um problema muito óbvio que é policiamento Hoje em dia as pessoas não tão muito interessadas, pelo menos não online Em realmente parar com comportamentos tóxicos Mas parece que tão mais focadas em HA! Te peguei Você fez um negócio ruim HA! Tipo, é o que eu falei dois anos atrás Existe uma necessidade maior em lacrar do que educar Enquanto as pessoas tiverem medo de serem canceladas Que é o que acontece, literalmente A gente não vai sair do lugar E o medo do cancelamento só reflete em medo de errar E quando você diz pra uma pessoa que ela praticamente não pode errar Porque senão a vida dela vai acabar por causa desse cancelamento Você tá praticamente dizendo pra essa pessoa não viver Porque ninguém vive sem cometer erro Enfim Tai Rodrigues Globo, qual é o seu critério para dizer Eu preciso parar um pouco, eu preciso de férias Tenho dificuldade de diferenciar o estresse do esgotamento Pois sou muito exigente comigo mesma Essa é uma discussão eterna que eu tenho com a minha terapeuta Tai Eu francamente, isso é muito pessoal Não sei se eu deveria falar isso, mas enfim Ai, é... constantemente a minha terapeuta fala Se tu diminuir um pouco a carga de trabalho Se tu descansar um pouco e ficar um pouco em casa sem fazer nada Tu ainda vai continuar sendo uma boa pessoa Então eu acho que meu critério é... É difícil Eu não consigo, é muito difícil pra eu equilibrar trabalho e descanso Eu preciso urgentemente aprender isso E eu acho que é esse o maior motivo de eu estar tirando férias nesse exato momento Eu preciso equilibrar Porque se meu trabalho se tornar um peso Os meus dias vão ser muito mais desagradáveis E simplesmente não vai valer a pena Enfim, parece que eu tô falando... Pra mim mesmo, Tai Vitória Fernandes Eu queria saber o que você anda fazendo nessa quarentena E queria saber se você tem alguma técnica pra reduzir a ansiedade que esses tempos estão causando Acho que não existe uma técnica específica Além de focar em coisas que te dão prazer Sabe? Deixar as coisas que deixam você ansiosa E focar em coisas que te dão prazer Por exemplo, se olhar Twitter Um monte de coisa ruim e notícias pesadas toda hora É uma coisa que deixa você ansiosa Toda vez que você sentir aquela vontade de olhar Twitter Enfim, eu falei Twitter mas serve pra qualquer coisa Notícia ou... enfim, alguma coisa que você percebe que faz mal Toda vez que você sentir essa vontade Você pensa, beleza, opa, não, ok Vou fazer isso daqui que eu gosto Vou assistir o vídeo dessa pessoa Vou assistir um episódio da série que eu tô assistindo Vou ler um capítulo do livro que eu tô lendo Enfim, trocar por coisas que faz você Trocar por coisas que trazem prazer Maria Isabel Soares Se a pandemia acabasse hoje, nesse exato momento, qual a primeira coisa que você iria fazer? Comprar uma passagem pro Japão Maria Clara Souza Teve algum conteúdo no canal que você não gostou de fazer Mas continuou fazendo pois teve muito engajamento? Se teve, não Provavelmente não, mas se teve, não durou muito tempo Digamos assim, se a série tem 20 vídeos, 20 episódios E eu cansei no décimo nono O máximo que eu fiz foi em um a mais Sabe? Porque deu engajamento Mas aí depois de fazer eu me senti um merda E não quero mais fazer Isso acontece às vezes com jogos Que eu tô cansado de jogar e simplesmente paro Porque eu me sinto forçado e não tô mais me divertindo Mas se aconteceu foi poucas vezes E não por muito tempo Mari Angela Ferreira Quais livros tu leu durante essa quarentena? Recomenda aí pra nós Infelizmente eu tô... Infelizmente nos últimos meses eu tive bem pouco tempo pra ler Porque eu tava trabalhando demais Mas eu consegui terminar O Hobbit Que foi uma leitura gostosinha demais Agora nesse exato momento eu provavelmente já terminei de ler Mas enquanto vocês estão assistindo esse vídeo Eu tô acho que na metade de um livro chamado Bushido, A Alma do Japão Fala sobre o código moral de guerreiros Basicamente dos samurais É bem interessante A filosofia do negócio todo E nessa quarentena... Ok, eu vou pegar os livros e mostrar Pera aí Beleza Eu tenho algumas outras... Alguns outros na minha lista do Kindle Que eu li boas reviews Mas basicamente A lista de livro que eu tenho pra ler Que eu quero muito ler Nessas férias São As Relações Humanas Do Sêneca E outros livros Sobre o estoicismo também Eu tenho esse daqui que eu ganhei de presente Que se chama Os Estoicos Do Brad Inwood Junto com esses livros Sobre estoicismo Eu quero ler Meditações Do Marco Aurélio Meu amigo falou que esse não é o tipo de livro Que você pega e lê de uma vez só Porque ele não foi escrito Pra isso Dessa maneira São reflexões Que o Marco... Marco Aurélio Escrevia numa forma de diário Meu amigo explicou que é legal você Ler um pouco Pensar como que você pode aplicar isso Na sua vida E aí Continuar lendo depois Não tipo tudo junto Cês entenderam? Eu tenho dois livros sobre budismo Que eu comprei faz muito tempo Mas ainda não... Ainda não li Um é da Monja Cohen 108 contos e parábolas orientais E tem a... Uma introdução ao Zen Budismo Do D.T. Suzuki Uma apresentação da Monja Cohen também Eu tenho esse livro aqui Que eu comprei em Londres E me pareceu muito, muito interessante De um neurocientista Se chama The Idiots The Idiots Eu não sei falar em inglês The Idiot Brain O cérebro idiota E ele fala sobre algumas besteiras Que o nosso cérebro faz Tipo Pesadelos Esquecer o nome das pessoas Por que que eu entrei nesse... Nesse quarto Por que que eu abri a geladeira Eu li algumas páginas dele até agora só E me parece muito, muito divertido O cara... O cara é divertido O cara é engraçado Na minha lista também tá O Silmarillion Do Tolkien E os três A trilogia do Senhor dos Anéis Que eu nunca li Eu sei Eu sei Poser demais Não me olha Tem três livros que eu definitivamente recomendo Eu li o resumo dos três Mas eu já comprei os três no meu Kindle Ok, calma Vamo lá Vamo... Vamo... Como é que é o nome? Tá, beleza O primeiro se chama Homo Sapiens Uma breve história sobre a humanidade O segundo se chama Homo Deus Uma breve história sobre o amanhã E o terceiro se chama 21 lições para o século 21 É isso Se eu não me engano Todos os três são bestsellers E eu achei muito 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 bom Só preciso terminar de ler Ok, então é basicamente isso Vamo pro próximo Maria Luisa Nasser Na sua opinião em qual momento é Adequado furar a quarentena? Qual momento é adequado entre aspas Furar a quarentena? Não sei, eu acho que Enquanto você não tá colocando outras pessoas em risco Incluindo você Porque se você se coloca em risco Você automaticamente tá colocando outras pessoas em risco Tudo bem Tipo, sei lá Acampar No meio do mato Ou correr Sair pra correr E fazer exercício numa praia deserta Sei lá Eu acho que tudo bem Talvez Não sei Eu sou sedentaríssima E você é minha inspiração Pra pelo menos sair da cadeira e me alongar Foi muito difícil pra você no início do crossfit Talvez você já tenha falado sobre mais Como sou leiga Foi bem difícil Pra eu me adaptar no começo Justamente porque não foi só uma adaptação física Tipo, de exercício físico na verdade Mas também foi uma mudança na minha rotina Dormir mais Melhor Comer melhor Foi difícil no começo Mas Depois não foi tão difícil assim Depois que você tem o hábito e a disciplina Se torna melhor E mais fácil Camila Jeremias Nesses 10 anos de Youtube Comparando o Lucas Antes dos 30 Com o Lucas de hoje Qual é a maior diferença que você vê Em relação a personalidade Modo de pensar Trabalho Crescimento A maior diferença beleza Acho que Segurança Segurança e disciplina Definitivamente Eu era muito inseguro Eu era muito desleixado Desorganizado E hoje Não É isso que eu tô tentando dizer Flávia Depois que a quarentena acabar Você pretende continuar com sua rotina de antes Ou vai começar algo novo? Tem... Eu não planejei nada não Eu não gosto de perder tempo Pensando e planejando sobre essas coisas Micaela Rodrigues Depois que estiver fluente em japonês Vai tentar aprender outra língua Vai demorar muito tempo Até eu ficar fluente em japonês Mas Eu quero aprender Espanhol E Libras Maria Clara Luba, você tem algum plano que foi interrompido pela quarentena? Sim Pretende dar continuidade quando tudo voltar ao normal? Sim Eu tô cansado de falar de crossfit já Mas pelo amor de Deus Eu ia competir esse ano E aí não rolou Enfim, próxima Hugo Sky Qual o tipo de vídeo que você mais gosta de gravar? Esse tipo de vídeo É? Memes da turma também? Basicamente todos os vídeos em que a gente interage de alguma maneira Renata Topps Como vai ficar os membros agora que você vai entrar de férias? Eu sei que os membros vão diminuir um pouco de número Mas eu vou administrar Principalmente as doações E vou avisar na aba comunidade aqui Pra quais instituições de caridade a gente vai apoiar ao longo desses próximos meses Então eu espero que não mude muito Mas eu sei que vai ser um pouco natural Porque o meu conteúdo vai dar uma diminuída drástica E eu entendo Faz parte Luana Vitória Já fez algum vídeo muito forçado Ou algum react de algo que já tinha visto e forçou a reação? Muitas vezes Muitas vezes Mas não nos últimos dois anos e meio talvez Por aí Brututu Biralino Cuba quais qualidades você admira em uma pessoa? Sinceridade Honestidade no caso E disciplina Acho que essas duas são as principais Renan Cardoso Olá Luba sou professor e trabalho com muitos adolescentes Minha pergunta é se o Luba de hoje pudesse dar um único conselho para o Luba de 15 anos qual seria? Abraço Um único conselho Um único conselho Eu diria que Tá tudo bem Relaxa Julia Ochoa Ochoa? Ochoa? Como você está lidando com a quarentena? Você faz terapia online? Faço? O jeito que eu estou lidando é isso que eu já falei aqui no vídeo Focando em coisas que dão prazer E sim eu faço terapia cognitivo comportamental E definitivamente recomendo Ricardo Vinicius Como você vê sua relação com seu público hoje? Eu percebo uma grande evolução do público A medida que você evolui seu conteúdo também Você se sente mais próximo do público a medida que seu conteúdo se tornou mais genuíno? Com certeza Com certeza Uma das coisas que mais me frustrava no passado Era o quão desconectado eu me sentia do meu próprio público Mas ai eu cheguei a conclusão que a culpa era minha Porque eu não estava trabalhando mais nessa conexão Então eu vejo a minha relação com meu público Cara, eu não poderia Eu não poderia estar mais feliz Eu acho Eu me sinto muito bem Muito conectado Muito feliz E muito grato Definitivamente O Jaime Junior Boa tarde senhor Lucas Qual seria a sua playlist para arrumar a casa? Arrumar a casa? Arrumar a casa? Eu só tenho duas playlists basicamente Três Uma que eu uso pra treinar Uma que eu... Uma que eu uso pra ouvir Que tem as músicas de treino também Porque eu ouço música aleatória pra treinar E uma de... mais de boa Cara, eu gosto de rock Basicamente E eu tenho ouvido muito amarante Muito, 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 muito E é ótimo pra limpar a casa Pra arrumar a casa Pra fazer tudo Ana Elisa Albergaria Como se concentrar e se motivar para ter Ou voltar a ter uma rotina de treinos Eu vejo muita galera falando sobre motivação Tipo, ah, o que que você faz pra se motivar? Meio que foda-se a motivação Pra ser bem sincero Se eu esperar a motivação pra fazer as coisas Eu não vou fazê-las direito Porque a gente nem sempre tá motivado Pra fazer as coisas Quase nunca eu tô tipo Super motivado pra fazer as coisas Eu acho que o que mais conta O principal é disciplina Porque se você tem disciplina Mas você se propôs a fazer um negócio Você vai fazer aquele negócio Mesmo meio tipo Não tô muito afim e tal Você vai e você vai fazer E você vai ver resultado E quando você começa a ver o resultado Da sua disciplina Você vai continuar tendo disciplina Então meio que Para de procurar coisa que motiva Sabe? Só foca em ter disciplina Disciplina é a chave Eu acho Hoje eu treinei, ontem eu treinei Anteontem eu treinei E esses últimos três dias eu tava muito cansado Mas eu fui Eu vi que o resultado Foi inclusive melhor ainda Do que eu esperava Eu achava que eu não ia conseguir Fazer nada direito E eu até passei os rounds Que eu tinha Que eu me propus a fazer E isso só me deu mais Motivação É um pouco difícil separar os dois Mas eu acho que Focar em disciplina Antônio Campos Você era de igreja Quase foi padre Qual sua crença sobre criação O mundo barro universo Como é o que faz Deus? Eu não sei Eu não sei Eu fui o tipo de católico Que diria Se você não vai a missa todo domingo Você não é necessariamente um católico Eu era esse tipo de pessoa Chato Eu sei Então é muito difícil pra eu chegar e sei lá Me definir hoje em dia Eu acho que o mais Perto E sincero talvez Seria me considerar agnóstico Porque eu realmente não sei E eu acredito que a gente não tem o conhecimento necessário Pra Pra ter todas as respostas Eu acho que Eu tenho focado muito mais em filosofias Do que religião Se responde a sua pergunta Beleza Vamo lá Giovanni Mio Lubisco Lubolski Lubônico Saindo um pouco do papo de quarentena Porque né Vamos variar um pouco Quais tem sido suas séries atuais favoritas? Não de toda vida Mas dos últimos anos e livros Besitos quarentenados De um não binário De Salvador Checar minha A série que eu to assistindo no momento se chama Black Sails Tem na Netflix É de pirata Se eu não me engano é do século 18 Aí envolve Espanha, Inglaterra Mas é mais focado em atividades de pirataria mesmo Saquear e afins E fazia muito tempo que eu não tava tão ligado numa série E eu to curtindo muito Muito, muito, muito Muito mesmo Não esperava gostar tanto E os livros são Enfim Acho que esses que eu acabei de citar Que eu pretendo ler E os outros que eu já fiz vídeo sobre Dois que fizeram grandes diferenças na minha vida foram Doze Regras para a Vida Um Antídoto para o Caos Do Jordan Peterson Esse livro fez muita diferença na minha vida E eu pretendo reler inclusive E segundo A morte é um dia que vale a pena viver Da doutora Ana Cláudia Enqueci o outro sobrenome dela Eu sempre Quintana Quintana Ela teve aqui em Tubarão inclusive É um livro sobre cuidados paliativos Muito bom Muito bom E essas foram as perguntas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vou ficando por aqui Obrigado membros Torne-se membro Loja.lubatv.com.br Leia livros e se torne esse cara Brains Eu leio Agora eu sou esper- Eu sei Soa meio patético Tchau tchau E obrigado Tchau tchau